E aí galera, estamos aqui, começando a road trip, eu e minha gata aqui, olha, esse filme mesmo pra vocês, deixa eu ver, um pouquinho, então, dá um tchau aí, dá um oi, indo lá pro Algarve, que é um paraíso aqui no sul de Portugal, temos aqui, olha, suquinho, lay back, holy frog, duas merriqueiras, que vai tamarola, uma biquilha, a biquilha vai render, eu acho, pra galera que fica pedindo surf de biquilha, tem um snowboard ali também, que talvez role um snow de primavera ali numa estação que tem mais ou menos perto, vamos ver como é que vai ser a situação, mas estamos bem preparados, tem uma sacolinha aqui, olha, com comida, vinho, e é isso, umas três horinhas de estrada, vamos chegar lá, dar uma curtida, e tentar mostrar pra vocês aqui, minha filmmaker vai ser a Vale, aqui na sua estreia como filmmaker agora, numa viagem só nós dois, vamos ver como é que ela vai se sair, porque se sair bem, o Bed nunca mais vai estar comigo, né, pô, o Buddy é meio apertado, né, é melhor levar a Valentina do que o Bed, brincadeira, Bed, saudade de tua, cara. Ela não sabe mexer no fogão ali, já te ajuda, mano. Tomar esse cafezinho, dar uma alongadinha, e partir pra gente achar uma valinha no final de tarde, meu grande amigo, Ralei Batista, infelizmente não se encontra aqui na área no momento, só ele ser nosso guia, mas já deu as dicas aqui, acho que vai dar pra achar uma marolinha, assim, alguma coisa, botar a dona Valentina pra filmar, nossa, Daddy filma, é pessoal, muito bonito, mas não tem ondas, Mas olha lá, pessoal, ó, nosso grande carrão ali, tchic-tchancho. Menino, sai da beira do cliff aí, menino. Então, primeiro dia, não teve surf, mas, pô, visual aqui que a gente tá, Incrível. A patroa tá amarradona ali, eita, cadê? Fazendo foto da flor, tal. Às vezes isso é muito importante, né, fazer, dar uma relaxada, sem aquela coisa de procurar onda o tempo todo. E só, pô, relaxar, curtir, esperar o ar puro, ver o visual, passear. Isso que faz muito bem isso, mudar a rotina um pouquinho. Né, amor? Ficar mais devagar, assim, na vida. Isso é bom. Caraca, imagina se isso aí tivesse cinco vezes maior, ó. Não tem onda, mas... Que é bonito, ué. Não tem ninguém na praia. Ah, ô, tô fazendo o seu vídeo também. Vai começar um vlog, amor? Não, não. Pra blogueira. Altas ondas, pôs. Ó, ó. Ah, moleque. Então, amor, qual foi a nossa posta? Achamos uma praia que estava deserta, mas a gente desceu, deu dois minutos, desceu umas dez pessoas juntos. Mas ainda tá bem reservada, tá muito bonito. Água muito azul e clara. Perfeita para selfies, para o stories do Instagram. E tem uma micro onda ali, batendo no joelho no máximo na série. Tá tipo onda da altura da canela, pro joelho, na série. A água, apesar de estar clara, tá muito gelada. Eu achei que eu não ia surfar, mas a Valen me convenceu a trazer uma prancha. Ah, leva uma prancha, vai que dá onda, tá bom. Aí, eu não trouxe o John, porque tá lá em cima, uma escadaria, não vou lá pegar. E vou ali surfar no pelo, passar um frio. Então, o mar começou a passar do joelho e eu comecei a congelar. Então, eu fui lá, peguei o John, peguei a câmera e o nosso fadinho ali no... Tá tipo micro, perfeito as ondas. Os triânglios assim, só que muito pequenos, uma pena. Então, esse pouquinho maior, ele já tá tipo... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora não tá vindo nada, tá preto ali, mas de vez em quando vem um trianglinho ali, pô, muito divertido. E foi maneiro. Essa ondinha ia ser a onda da vida do Bad, amor. Um meio metrinho, esquerdinho. Bad Filmer ia quebrar, Bad. Fiquei só te imaginando aqui nessa vaga. Se não tivesse água fria, né, porque tu não tem John. Como é que é o nome desse carro aqui mesmo? Cinco e cento. Cinco e cento? Cinco e cento. Cinco e cento. Tá quase virando um jipe aqui na nossa mão. Finalmente, vamos ter umas ondas mais ou menos surfáveis, um pouquinho maior do que na altura do joelho, talvez na altura do peito. Tá bonito aqui pela primeira olhada. Vocês podem ouvir o barulho do vento aí na câmera. Está muito forte, mas é terrao. Essa trip tá sendo a trip dos vários milíferos. Aqui o website, que é o mapa lá em Liceira. Meus amigos da job site. Cinco e onze, dezenove ponto setenta. É bem larguinha. Dois e cinquenta e quatro, trinta pontos e cento e cinco milíferos. Pranchinha bem bonita. Ficou perfeita de mudar a parte das quilhas pra frente. Não gostei muito do final da rabeta aqui. Achei ficou muito fina. Mas vou dar uma testada ali. Eu já usei, já. Ela está sem adesivos. E como eu estou vendo faz um tempo, eu não fiz as contas direito dos adesivos que eu trouxe. Desculpa para os apoiadores. Kyoto barra, flyback, scratch track, flyback. E aqui eu uso sempre essa quilha. M2 lá, se dá foodfucks. Ou essa, ou o material Tecflex, que é laranja. Essa aqui é aquele combo. Essa aqui eu acho um pouquinho mais solta do que a laranja. Mas praticamente eu uso essas duas quilhas. Quando a praia está muito solta, eu coloco a laranja. Ou para o Hawái, se coloca a grande. Vou usar a laranja também. E vamos ali desse Aschmondinho. Tem um crowdzinho, mas vou um pouquinho mais para o lado. Para a Vale conseguir mexer. E é isso. 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 Um grande beijo, obrigado por todo o apoio Um abraço